Olá pessoal, santo dia! Bom, hoje é início de semana e tenho uma tarefa para fazer. Hoje vou fazer um doutor, estou bem doutor hoje, olha lá, doutor, doutor, eu vou fazer um doutor na perna de pau, então vai ser um doutor gigante, já estou com um jaleco, com as luvas brancas e estou me preparando para ir para o serviço. Como trabalho hoje é com uma clínica, então eu vou fazer na frente da escola, pediatra, pediatria, então propus para ela de fazer um doutor, um doutor gigante e hoje o tempo aqui em Botucatu como está? Dá para ver não? Só fumaça, parece que tem uma máquina de fumaça na cidade e entre essa fumaça vai aparecer esse doutor grandioso para conversar com as pessoas, entregar os folhetos deles e tentar alavancar também esse encontro. Então hoje aqui a perna de pau está aqui, eu vou usar esse colete também, é um doutor bem bonitinho, luvas brancas, eu sempre usava no sombra as luvas, já tinha aí, meu jaleco e a calça da perna de pau, que é grandiosa gente, não sei se dá para vocês verem, está dobradinha né, mas ela é bem grande. E daí eu vou usar o nariz de palhaço também, está ali na frente, vamos ver, olha lá o nariz, vermelhinho aquele pontinho e o chapéu marrom. Então hoje são dois horários e esse é o conteúdo de hoje, né, apareceu e praticamente hoje é dia 31 e né, apareceu esses trabalhos no dia 31, não vou negar né, segunda-feira e depois vai ter um na quarta, nesse quatro escolas, a gente vai fazer essa ação. Então estou preparando já talentosa, para seguir, vou chegar um pouco antes lá, o horário é meio de meia, agora deve ser quase 11 horas, então eu vou chegar para estacionar a Kombi, tem essas margens né, tem visto que não acha vaga, principalmente no centro, é bem requisitado, sabe, então tem que achar um ponto estratégico para colocar a Kombi, para subir na Kombi e colocar a perna de pau. Tem que ser bem perto do espaço, tem que ser bem perto do espaço, então é isso, abrir as portas aqui e virar as esquinas da vida, então vamos nós, avante. Bom, aqui estou eu, começando a maquiagem, a escola é aquela ali que está com os balões e eu estou com uma margem boa de tempo, claro né, que tem que colocar a perna de pau, fazer os testes, mas acredito que vai dar tempo. Essa pasta aqui, essa maquiagem, essa daqui é a color, fazendo propaganda, mas é uma maquiagem boa até né, não é das melhores, mas é uma pasta que gruda viu, e fica bem branquinho, trabalha para tirar depois né, geralmente quando eu faço, eu fico uns dois dias com os cílios um pouco branco, posso passar um monte de coisa, demaquilante, parece que eu estou dentro de uma nuvem sabe, eu gosto até da sensação, uma sensação boa. Bom, vamos ver como vai ser esse doutor grandioso, esse maior doutor que vai ter hoje. Bom, geralmente eu faço uma faixa e passo um preto aqui assim, eu não sei se eu estou com lápis aí. O certo aqui é fazendo a esponjinha sabe, mas eu gosto de fazer no dedo, o dedo que suja o dedo né, é uma maquiagem cheirosa. Mas faz, nossa gente, faz acho que um, quase um ano que eu não faço uma faixa assim sabe, não estou desacostumado. Antes eu fazia isso aqui em dez minutos, cinco minutos, conseguia fazer. E hoje a pasta está dura, por causa do frio, a parte mais difícil que eu acho dessa faixinha, parece uma coisa simples né. Mas é alinhar aqui com o nariz, para ficar retinho sabe, essa parte do nariz é difícil de fazer. Tem vezes que parece que fica que nem uma águia assim, bem legal. Então eu vou passar primeiro a base né, aqui, o certo é, passa esse. Daí você vem com um talco, passa o talco para fixar. E depois vem colocando as cores que você quer né. Aqui está meio torto. Mas daí, hoje eu vou fazer um esquema de, fazer um esqueminha de, de, zerar aqui. Ou eu zero com a unha, eu coloco aqui, consigo zerar, já fiz muito isso, vou tentar. Ou se não, eu pego um lencinho umedecido, e faz também, já fica limpinho. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês aí. Então agora eu vou fazer, sem falar, que daí eu posso acelerar no vídeo né. E cobrir essas partes. Ó, tem umas falhas aqui sabe, essas, essas. Então não vou falar, vou maquiar. E daí depois eu acelero, eu já falei bastante. Então, eu vou falar, que eu vou falar, que aí eu vou falar, que aí eu vou falar. Bom, a maquiagem tá feita, quase Eu gosto do efeito dela Parecendo que ela tá na cara Tipo uma máscara, uma borracha, sabe? Sabe quando você pega uma borracha bem lisinha Assim, bem gostosa de passar? Tem vezes que dá pra fazer bonitinho Mas se a gente ficar retocando, retocando Vai um tempão E hoje como eu vou estar em cima da perna de pau Ah, até grudo o cílio Hoje como eu vou estar em cima da perna de pau Já dá um efeito, né? Eu vou estar com nariz, com chapelel Aí em cima também mexe Conferir o horário aqui, então Nesse próprio celular, será que consigo? Ui! Bom, é isso Nada Dá 11 e meia 11 e 35 praticamente E eu tenho que entrar meio dia e meia Olha o tempo então, né? Então se eu conseguir colocar o figurino até uma meio dia E... Meio dia e quinze eu já começo a colocar a perna de pau Apertar ela bem Daí eu já subo, já vejo se precisa apertar mais alguma coisa Pra estar em cena na frente ali da escola Meio dia e meia, que é o que a gente combinou A contratante ela falou que vai estar chegando 5 minutos 5 minutos antes Então eu estou desde as 10 e meia praticamente trabalhando já Então eu tomei um banho E olha aqui essas falhas O nariz vai cobrir aqui, eu acho Eu já tomei um banho Daí peguei as coisas, né? Que eu acabei gravando pra vocês Coloquei a perna de pau Separei colete, chapéu, nariz Separei a maquiagem O figurino Da perna, a perna E depois passei a abastecer E... E agora estacionei Achei um lugar bem... É bom chegar cedo, viu? Foi bem difícil estacionar aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu sou ruim de direção Dirigir Kombi é muito doido Porque a Kombi Ela na lateral Ela não tem janela, tá vendo? Então você tem um pouco de noção Pela janelinha Mas pela lateral aqui Você não vê nada Tem que fazer alguma coisa No espelho ali Então aqui, cheguei Estacionei aqui Aqui eu já preparei o terreiro Tá vendo? Perna de pau Então eu subo aqui Vou subir por aqui E eu vou direto pra lá Vamos ver como vai ser, né? Acho que é legal É bom que tem um poste aqui já Então eu coloco a perna De vez em quando Fica alguma coisa frouxa, sabe? Então faz o teste Dá uma marcha antes Um pouquinho Faz uma marchada Marcha Faz marcha soldado E anda de algum jeito Assim pra dar uma aquecidinha Ver se a perna não tá muito presa Em pé, sabe? Com o canhar Porque se tiver muito presa Tem vez que começa a doer É, então fica difícil Dói bastante Até de prender a circulação Assim, sabe? Ó, essa aqui Essa parte aqui Tá mais fina que essa Dá pra perceber, né? Olha lá, tá torta Dá vontade de ir ali Mas eu sei que, ó Quando A gente quer ter um negócio Meio personagem, né? É legal passar um preto Aqui também, sabe? E aumentar Aumentar essa parte aqui Deixar uma grande Uma baixa Dá pra fazer brincadeiras, né? Hoje São São dois horários Que eu vou fazer Então É uma Agora medi e meia Até É uma e quinze Que eu acho que é o horário De entrada e saída Da escola E depois tem umas Cinco e meia Até as seis horas Bom Vou olhar mais de novo Vou olhar aqui novamente Olha o dedão na tela Olha Olha e quarenta Dá tempo ainda, né? De ficar falando um pouco Aqui das coisas Bom Já vou deixar Meio que o nariz Aqui pronto Nossa Ficar de nariz Muda a respiração, viu? Nariz, chapéu Porque daí É na hora Que quando der Meio dia Eu já começo A colocar roupa E já começo A experimentar A perna já Essa perna Faz tempo que eu tenho Uma vez A gente fez Um desfile De carnaval Quatro horas De perna de pau Imagina E daí escapou Essa peça aqui Esse emborrachado Que ele dá Ele dá contato Com o chão Não deixa escorregar Escapou Ficou Alumínio Com o chão É um sabonete Caí muitas vezes Na perna de pau Daí peguei O costume de cair Caí Daí vinha O pessoal Me levantava Fazia um Cristo O pessoal Colocava a mão no peito E me levantava Assim Porque parecia um Cristo Eu andava Mais um pouquinho Dava uma esquininha Caía Você vê Acontece Terminei o trajeto Mas é sempre legal Usar uma joelheira Uma cotoveleira Se for uma perna de pau Maior Essa aqui também Claro É um risco É uma prontidão O tempo inteiro Você tem que estar Com o olho na nuca Porque uma pedrinha Um buraco ali É difícil voltar É bem difícil E é bem desafiador Também Toda vez que eu vou subir Sempre tem ali Um contratempo Não um contratempo Um desafio Fala Quase que eu fui Então é legal Ter noção Disso O chão ali É tudo de Tijolinho Então tem que Pisar bem Pisar firme Bom É Vou já colocar o figurino Não vou gravar Vamos ver se dá pra gravar Eu tô sozinho Gravando hoje E é difícil Gravar sozinho Eu queria ter Colocar um pedestal Ali Só que o celular Fica avulso Sabe Perigoso cair Um monte de criança Legal alguém gravando Olha como vou ficar Um doutor Nossa Vou ficar um doutorzão Eu já me sinto Um doutor Tem vez que um amigo meu Vem trabalhar aqui comigo Daí a gente vai fazer fogo Em restaurante Até no sinal A gente se veste de branco Inteirinho de branco Com fogo Fica muito poético O pessoal adora Os doutores que passam Assim ficam de cara Sabe Aqui faltou só uma gravatinha Eu não achei Uma gravata legal Para agregarem Esse figurino Eu ia perguntar Para a figurinista Porque eu acho Tão elegante Fica mais solto Mas com uma gravatinha Fica aquele Chique show Vamos ver Com o chapéu Será que eu prendo O cabelo Vamos ver Se eu prendo O cabelo E de nariz Será que não vai ficar Tá bom Dá vontade de usar Até o seu nariz É assim o chapéu E daí vai ter Esse geleco branco E a calça Eu vou tentar Colocar o celular No bolso Porque lá em cima É difícil Eu vou estar entregando Folheto Exercendo Então É um Eu vou colocar no bolso Uma hora Eu vou tentar Até fazer uma propaganda Para ela Também Da clínica Tá cedinho Ainda bem Eu gosto Que sobe de tempo Viu Dá tempo de Dar uma Uma sentida No corpo Achar o respiro E aí Gente As luvinhas As luvas É por último Porque como estou colocando A perna de pau O velcro vai grudando nela Já perdi luva Assim Será que eu faço Só na Sem o chapéu Olha que doutorzão Muda na verdade Vamos ver com Um jaleco branco Ah tá legal Vamos similar Aqui com um jaleco branco Para ver como fica E dei sorte Porque eu tinha Dois jalecos Lá em casa Olha só Já senti algo aqui Gente Ah achei interessante Ah tá interessante Hein gente Ó Primeira abordagem Assim né Aquele doutor Meio maluco Ó Falta só A parte do Aqueles que colocam No ouvido É bem difícil Mas ó Estou um doutor Paiasso Com a perna de pau Agora vai ficar Daquele jeito Doutor William Como será que Eu vou me apresentar Hein Hoje eu vou ser O doutor Willio Miu Doutor Willio Vamos ver O que que sai Doutor Wilkland Wilkland Sou doutor Doutor Willkland Doutor Willkland Doutor Willi Doutor Willio Willen Que doutor que eu vou ser hoje Posso ser vários né Vamos ver de novo O horário Tá cedo gente Tá cedo gente Bom Ó Ó Ó Ó Você vê né Como que Ó Uma marquinha já Ó Como muda né Então Então vou ficar por aqui Vou fechar o carro Ali na frente Né É preciso Geralmente Geralmente eu levo Sempre uma musiquinha Também Não sei se eu vou levar Dessa vez Porque daí eu levo Uma mesona Também E fico interagindo Com material De De malabarismo E tal Tão fazendo mágico Só que hoje vai ser Só intervenção Só do Só do corpo frio Né Que a gente fala Então não vai precisar Vou dar uma retocadinha Aqui E daqui a pouco Eu volto Que é a vista Bom Pessoal E aí Eu na perna de pau Já bateu o primeiro sinal Aqui E eu percebi Que ela Tá com Um joguinho Bom Não tem como Arrumar muito Esse joguinho Tem que lidar com ele Sabe Vou mandar um pouco Mas já deu uma melhorada Então aqui Estou de perna de pau Difícil de se gravar Né E Praticamente A gente já bateu um sinal Aqui Sabe Então Eu vou esperar Agora a contratante Né Mas eu já estou quase em frente Do que a escola Onde tem os balões Aqui Colocar o nariz Fica lindo Sem nariz Na verdade Eu gosto Sem nariz Mas vou ver com ela Se ela com nariz Ou sem nariz Colocar de palha E chapéu E Seguir Pra mim Tá bem interessante Aqui tá pegando Um pouco Minha perna de pau Tem uns vício Uns vício Que é Ó Pra sentar aqui Que é aqui ó Essa parte aqui Desse ferro Ele raspa aqui ó E nossa Parece que tá arranhando Na camela Como agora Tá aparecendo Mas é uma dor Que eu vou ver Se eu suporto Vamos ver Como vai ser Ou se não Eu vou colocar Alguma coisinha ali Pra proteger Que tá pegando Bonito Agora eu percebi E o desafio da rua Como que é a rua E ainda lidando Com vocês aqui Vamos ver O que vai dar Olá pessoal Então bem doutor Hoje Luvas brancas Já pronto Os encontros E olhando pra frente Nem olhando pro chão Ali que eu falei Que tava pegando Ali A panturrilha Doutor Falando panturrilha Eu folguei ela Deixei ela frouxa Porque senão Vai me pegar E com o tempo Eu vou tentar Dar uma limada Nisso aí Deixar uma arredondada E o meu pé Esquerdo Também tá pegando Uma parte ali Na lateralzinha do pé Mas não tem o que fazer É cumprir né Bom É isso Me concentrar mais aqui Testar mais a terra Já tô trabalhando Já tô subindo aqui Já tô trabalhando Mas falta um tempinho Praticamente uns 15 minutos Até ela chegar Olá pessoal Bela tarde Pra quem é Tá vendo de tarde né Encerrou o trabalho Foi ótimo Improvisei muito Olha aqui as condições No perno de pau Ó Encharcado Sobre do trabalho É... Foi lindo o trabalho Eu entrei de doutor E deu pra improvisar bastante Eu falei que eu era o maior doutor De botucatu Pra tirar essa maquiagem Trabalhoso viu Mas eu falei Prazer Eu sou o doutor No Wilkland O maior doutor de botucatu Na perna de pau Uma deixa já boa Muita gente curtiu a ideia Comprou a brincadeira E aí eu comecei a receitar Vitamina de banana Com aveia Chá de bambu Foi bem interessante Ela adorou a contratante Entreguei todos os folhetos Que ela me deu Acabei com tudo Então pra ela Ela percebeu que Que deu um resultado né Olha quando o suor Entra no olho Agora eu vou almoçar Comprar um almoço Uma marmita E depois eu vou treinar Um pouco ainda Os girassol Aproveitar que tá tudo Aqui em botucatu Bem difícil tirar essa maquiagem E fora que tem que maquiar de novo Mais tarde Mas Tá valendo né Acho que foi um preço Razoável Poderia até cobrar mais Mas geralmente o pessoal Não paga Um preço tão alto Fazer uma recepção Não tive tanto trabalho O local foi bem estável Pra trabalhar A diretora adorou Então isso já é uma porta Pra outros serviços Ela tirou foto da Kombi Pegou contato Então uma coisa vai puxando a outra Agora eu vou ficar Que nem ursupando O local era bem estável O que eu tava dizendo Foi bem tranquilo De andar Tive só um desafio Mas Aquele desafio consciente Sabe Tem um lugar que é Meio sinuoso Pisei Percebi que balancei Dei parei Voltei Pra desequilibrar mais Nariz de palhaço muda Parece que tranca a respiração Sabe Mas é isso Adrenalina abaixando Comer Ir lá pra companhia Treinar Uns truques lá Com bolinhas Resistência O duro É andar com isso aqui Gente Tem gente que Estranha Sabe Vamos lá Vamos lá No jeito certo Pra chegar aqui Bem embaixo No circo O pessoal Ficava até com maquiagem Colocava Quando sobrava isso aqui Eles colocavam um preto Assim E ficava com isso Bom Espero que vocês Eu vou pegar depois O material com ela Espero que vocês gostem Do material Deu muita foto Muita gente tirando foto Vídeo Eu gostei bastante Faz tempo que eu não andava Na perna de pau Eu tava precisando É bom suar Vai gastando físico Emagrecendo Então Colocar o figurino Pra secar De repente Eu até uso um outro Mais tarde Entendi Que motivo é isso E Continuar o serviço Esse dia já tá pago Praticamente Já gastei até o dinheiro Então tem que executar Esse serviço E deu hora e tanto Assim Ela queria meio que continuasse Sabe Ela falou Chegou todo mundo Falei Chegou né Tá chegando mais uns ali Mas nosso horário já bateu Né Ela falou Nossa combinada Falei Nossa combinada Era isso mesmo Mas ela percebeu Assim Que foi bem profissional Que nem agora O portão já fechou Sabe Então saí bem Num horário exato De tudo acontecer Eu acho que foi muito Foi bem prazeroso É muito bom Viu Quando o serviço É prazeroso Poderia ter pago mais Mais digno Mas Enfim Eu acho que são portas Que Deus abre Pra gente ir fazendo parcerias Na verdade É um preço Que cabia pra ela E tá me ajudando Imagina Dia 31 De julho Tá fazendo um serviço De perna de pau Então Tá justo Então vou lá Aproveitar agora Que tem bastante sol Comprar marmita Almoçar Descansar Uma meia hora Treinar E depois eu volto lá 5 e meia Acredito Vou dar 5 e meia Até umas 6 6 e pouco Então eu já vou correndo Pegar a esperança Porque Ela vai estar com a minha mãe Não sei se eu vou acostumar Faz tempo Vai estranhar Complicado Mas Tá tudo certo Valeu Valeu Olá pessoal Então já passou segundo horário agora do trabalho segundo a maquiagem difícil tirar a primeira agora é perto de casa o trabalho a diferença é que é nem um murro pra perna de pau não sei como vai ser oi 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 Olá novamente pessoal, acabei de fechar aqui o segundo turno, segundo tempo, 45 minutos também e o lugar desafiador, vou mostrar para vocês onde foi, só vou tentar tirar mais um branco aqui que eu estou parecendo um Gasparzinho, vamos ver, perde, faz assim mesmo, é engraçado vou mostrar para vocês então onde foi o local que eu apresentei, vamos pausar aqui, vou mostrar essa foi a escola, e sente o morro na perna de pau que eu tive que me desdobrar, e esse é o primeiro portão depois tem um outro portão lá embaixo, lá embaixo da curva onde o carro está vindo então, geralmente um serviço foi no plano hoje, o outro serviço foi subir tudo isso na perna de pau, olha o morro aqui, mas conseguimos, mais um trabalho feito Olá, santo dia pessoal, bom, hoje mais um trabalho na perna de pau, estou relatando nesses dias fechei com ela quatro entradas, hoje já é a terceira, o primeiro dia foi bem desgastante porque faz tempo que eu não fazia perna de pau, e foi bem legal, o primeiro dia foi bem estável na frente da escola, claro que eu fico caçando assunto na perna de pau, vou até os carros tal, converso, muita gente acreditou que eu era um doutor de verdade, você acredita? em cima da perna de pau? foi bem interessante ver isso e agora também é na mesma avenida, vou fazer mais na calçada, tem até uma árvore ali não sei se vai ficar tanto no sol, no primeiro dia estava uma neblina, como vocês viram eu já estava desconfiando que ia fazer sol, mas pelo tempo que estava de manhã eu pensei que ia ficar daquele jeito, mas neblina é sol depois, e deu um sol daí na segunda entrada, fui em uma escola, que eu até mostrei para vocês, uma decidona absurda realizei, fui dormir contente, muita gente também admirou onde eu estava, como eu estava fazendo o pessoal fala, como que pode você estar nessa decidona na perna? aqui é bem retinho, sempre aparecem os desafios, a gente tem que ficar em prontidão e na quarta entrada também é em um morro, uma escola, daí lá eu acho que eu não vou fazer a perna de pau, não vai ter como, então, bora maquiar a maquiagem agora ela está bem molinha aquele dia eu voltei para casa, moído gente, nossa descansei meia hora assim, nossa a vontade era de ficar dormindo o corpo estava bem cansado mas, a gente foi trabalhar e daí vem essa surpresa, os improvisos encontrei uma maestra lá, ela já quer fazer uma parceria, que eles vão apresentar no final do ano e o tema é circo então ela já me mandou um e-mail pedindo o orçamento a própria escola Anglo também curtiu aqui, de Botucatu a diretora ficou encantada e já também pediu contato né, legal essas questões de estar, né estar exercendo sempre aparece alguém que também está querendo, gostou da ideia, quer realizar agora eu volto às aulas, né, aqui também vou ser mulher de volta às aulas, amanhã eu volto da aula também na minha escola então, amanhã de repente eu até posso gravar um pouco da aula converso lá com o dono e daí eu gravo um tantinho da aula desse cotidiano, né da vida de artista, vida de professor hoje tem ensaio com a companhia ontem eu fui também ensaiar um pouco lá hoje era só e daí fuçando no facebook achei uma bicicletinha de palhaço para vender olha a novidade que bonitinha que ela está está com uma estética boa minha certinha é amarelo e branco então vai coincidir, né tem azul, a minha esclave é azul tem amarelo nela eu acho que está bem bonitinha esteticamente para entrar na cena não contei nada para o diretor ainda eu já entro de monocleta, né daí faço monociclo e para fechar eu acho que é legal eu gosto dessa questão de surpreender o público, né geralmente o pessoal quando contrata um contratante uma vez falou meu, eu não sei o que você vai fazer nunca sei o que você vai fazer e ele já falou que passou por vários barcos, assim, sabe viu muito show só que o meu show ele achava que que era super diferente porque ele vê o show de mágico, de malabarista é tudo uma coisa só, né ou é mágico, ou é malabarismo e o meu eu vou vou sacando ali coisas de repente é um equilíbrio uma acrobacia daí é uma mágica uma música então eu vou tentar surpreender isso aí também, né como encantador de pessoas levar essa bicicletinha para a cena o moço falou que reformou ela e se divertiu muito que é bem divertida mesmo essa bicicletinha quando o pessoal aqui anda se diverte e daí ele usou bastante mas ele reforma a bicicleta, né exagerei um pouco e falou que está paradinho e ele, por coincidência, é um amigo aqui da cidade assim, um dos pioneiros assim, é teatro, sabe já fez muito monociclo também com um amigo aqui, o Sardão e reformou falou que ficou um ano com ela um ano e pouco e agora veio para a minha mão que vai agora para os olhos para os nossos olhos, né vai para o palco ela vai entrar em cena e ali eu acho que como ela tem essa questão da água ali vai ser o momento que eu vou tomar água na cena, sabe que é bem dinâmica então eu acho importante assim ter um tempo para beber água e não ficar tão deselegante parar para beber água, né para beber uma água ali andando de bicicleta agora é uhuuu agora é 11h20 eu entro meio dia então eu estou com uma margem boa fazer a maquiagem retoco bem ela depois visto o figurino e testo a perna de pau é uma margem boa mas também é assim é uma coisa em cima da outra, né logicamente medir meia eu termino a maquiagem visto o figurino visto o figurino até meio dia e meio até meio dia e quarenta e cinco está colocando a perna de pau porque eu entro ao meio dia da meio dia a uma hoje é até todo mundo entrar na escola, né entrar e sair nossa essa faixinha está bem torta claro que eu vou passar o dedo aqui vocês vão ver que vai ficar bem alinhado mas tem vezes que eu faço ela bem grossa tem vezes que eu faço ela fina tem vezes que eu gosto do fino o mais difícil o mais difícil é esse nariz o nariz é o mais complicado tem que deixar ele alinhadinho que daí ele já ficou mais ou menos agora eu venho com a unha aqui na risca dele e olha a diferença já e também dá para fazer com lincinho umedecido sabe está aqui do lado o ideal é fazer com esponjinha para não manchar o dedo mas eu gosto de fazer com o dedo então aqui ó cobri, fiz uma camadona vim aqui também pronto faço a risca agora é só limpar aqui aqui tem uma diferença você está vendo eu encano com essas coisas a gente cobre ali deixa passar e tenta seguir a régua aqui muda para mim muda e aqui também dá para deixar mais retinho está tão bonitinho mas dá para deixar a faixinha seguindo a outra seguindo a outra está mais sutil está mais sutil como que você faz como é que você faz não depende de pau lá mas teve bastante gente que acreditou que era doutor mesmo foi muito interessante deu para improvisar para improvisar bem bom, como eu vou estar na perna de pau vai dar para dar um efeito eu acho que vou fazer só uma boquinha hoje assim bem sutil vou fazer a bocolha inteira sabe fazer uma boquinha então é isso gente essa boquinha é legal se eu seguisse ela de preto ele é uma identidade boa saiu a boquinha limpar o dedinho já tiro a camiseta agora cuidado para não borrar vamos ver o horário 1h35 praticamente vamos ver pronto minhas caixas de judeu aquele dia vim com um figurino azul e hoje eu vim com um figurino branco oficial do girassol porque o outro eu coloquei para lavar não secou mas esse é de doutor também e ela vai trazer aquele aparelhinho sabe que você coloca no ouvido assim o coração o peito então hoje eu vou fazer com isso vai ficar legal olha como que ele é de doutor mesmo acho que eu já fui doutor viu tá vendo falta só mais uma golinha aqui e aqui de baixo então o girassol ele não tem maquiagem é meio cara limpa mas eu gosto desse formato esse formato de uma faixinha muda né um personagem que é a minha própria cara claro que no girassol a proposta é eu mesmo né mas assim eu me sinto bem eu vou até propor um dia para o diretor deixar eu fazer o girassol assim sei lá né com uma luz e com uma figura bem interessante porque só a cara limpa bom agora colocar a calça gigante da perna de pau um jaleco do doutor nariz chapileu e perna de pau faço os testes eu já estou bem aqui na na entrada da escola tá vendo a escola é lá na frente então já estou bem na calçada aqui só chegar subir ali apoio na Kombi e prossigo gente eu estou fazendo esses conteúdos compartilhando né os bastidores essas essas etapas que acontecem espero que que seja um conteúdo legal que eu nunca vi isso sabe geralmente claro a Kombi é uma protagonista né ela é a a protagonista né e para eu ser um canal de Kombi combeiro de viajante de circo e de arte geral e música e tal só que geralmente os combeiros eles mostram onde estão indo né qual é a forma de tomar café deles as pessoas que encontram também e esse canal já mostra já eu exercendo trabalho as pessoas que aparecem para mim também eu acabo meio que fazendo fazendo ali uns relatos da vida das pessoas né dos artistas ou compondo alguma coisa ali um ensaio então espero que seja um conteúdo interessante que vocês gostem de ver para quem tem essa quem não sabe como que acontece os bastidores não sei se eu estou revelando muito mas é a primeira vez que eu vejo assim eu acho que é meio único os bastidores do artista sabe então é isso é uma das propostas vamos nós avante de galá de galá tarde para todos bom última entrada aqui desse desse compromisso é agora eu não subo na perna de pau porque a rua aqui é bem complicadinha mas eu fiz de manhã foi muito bom está dando resultado assim um retorno legal para eles aí agora eu só vou fazer no solo fazer um doutorzão estou até com umas paradinhas aqui de escutá-la é a última make do dia mas amanhã tem show o Arthurzão também está aí comigo me acompanhando quero agradecer a companhia me livrou hoje gente você acredita que o Arthur deu uma mão é a mão santa do Arthur bom aí também registro mais os showzinhos vamos ver o que vai dar agora tem mais uma horinha de trabalho e daí voltar para casa hoje já fui para o hospital já vi a esperança estava com dor no ouvido teve que buscar na creche esses contratempos de família de pai agora já está em casa o Arthur falou que ela está espertinha vamos ver chegando lá mas é isso o conteúdo mais rapidinho porque os outros eu falei mais que a boca é só para falar mesmo fim de tarde fechar esse trabalho e fazer esse vídeo para nós já falei do conteúdo eu acho que é um conteúdo diferente para mostrar os bastidores não palhaço se maquiando nunca vi isso no YouTube então é difícil dar maquiagem olhando para essa câmera agora só recuperar gente como é difícil tirar essa pasta meu Deus do céu ela entra no olho é terrível mas fechamos então então vou concluir esse vídeo com o último trabalho né dessa ação foram quatro entradas e agora é só perna de é sem perna de pau é só o doutor entregar os folhetos e brincar com a galera e o que flui aí na frente da escola tá bom nem vou terminar maquiagem aqui para vocês porque eu já estou meio em cima da hora também então vou concentrar aqui valeu tchau tchau